Galera, Transamérica, o Atlético segue sem vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro. Contra o Galo, aqui no estádio Independência em Belo Horizonte, teve duas bolas na trave, teve um milagre do goleiro Vitor, quando o jogo estava 1x1, esteve mais próximo até do segundo gol, mas o talento individual fez toda a diferença, o Atlético Paranaense acabou perdendo por 3x1 para o Atlético Mineiro, mesmo tendo saído na frente no comecinho do jogo. Agora o pensamento é em mais um jogo fora de casa, a partida atrasada da primeira rodada do retorno contra a Chapecoense, que acontece na próxima quinta-feira. E agora o time precisa ir muito do resultado dos 3 pontos, porque a distância para a zona de rebaixamento voltou a ficar em apenas 3 pontos. O time que já chegou a ser o nono colocado, agora é o 14º. E vai desfalcado para esse jogo em Chapecó, sem Jonathan, sem Lúcio, sem Nicão, que foi expulso todos suspensos, em compensação terá os retornos do Renan Lodge e também do Wellington. Tudo do Furacão, aqui na Transamérica. Transamérica Esporte.